O aborto é um assunto sempre muito delicado de comentarmos, mesmo dentro do Espiritismo. Aqui André Luiz, ele ouve de Silas aquele aborto consentido. Ele ouve de Silas aquela questão da pessoa que premedita. E aí vem o benfeitor amigo e diz que isso daí, perante a lei divina, é um infanticídio. Isso daí é um crime. É um crime tão grave quanto eu pegar uma arma e tirar a vida de um adulto. É tão grave quanto eu tirar a vida de uma outra pessoa, que não tem como amenizar a questão do aborto. É, e não tem assim, a mas, mas se a mulher, mas se a ocorrência. Primeiro, que ou eu acredito na lei de Deus, ou eu não acredito. Ou eu creio que uma mulher que sofre violência engravida fruto daquilo, ou eu creio que tem uma lei divina por detrás dela, porque se eu imaginar que aquela mulher, por mais vítima que fosse nessa existência, passasse além da agressão de um abuso, a agressão de uma gravidez, e eu imaginar que nesses casos é permitido, eu já vejo Deus com parcialidade, porque Deus permite um duplo crime com uma mulher assim. Então a gente não tem ponto que a gente aceita o aborto. É uma questão que é pronto, dói, dói, é doloroso, é em todos os casos. Mas sabemos que para o espírito que nasce, está no lugar certo e na hora certa. É interessante notar também que aqui são dois aspectos diferentes, né? Existe aquele casal que não quer ter filho, se cuida durante toda uma existência para não ter o filho. Isso é uma coisa perfeitamente normal, pelo seu livre-arbítrio, porque o amanhã vai ter que assumir os compromissos que muitas vezes deixou de se responsabilizar nessa. Mas aqui entra na questão do aborto, que é uma coisa mais grave. O Espiritismo não aceita nunca o aborto. Há pouco tempo atrás, nós tivemos aquela menina de 10 anos que se engravidou dentro de casa, pelo padrasto, e nós vemos que a juíza até deu uma liminar para que fosse tido a gravidez assistida e depois a criança poderia ir para a doação. Essa juíza foi afastada do caso, está arriscado a perder o seu cargo por conta disso, porque entende que por ser uma criança tem que ter o aborto. E uma coisa mais interessante é que, caindo na mão de uma outra juíza, foi autorizado o aborto de imediato. E o pior, para onde foi essa criança depois do aborto? Voltou para a própria casa nas mãos do padrasto. Há uma incoerência na vida muito grande. Nós, os Espíritas, somos totalmente contrários ao aborto em qual seja a situação. Mesmo na questão do estrupo, porque se a pessoa passou por aquela experiência, reencarnatoriamente, é um Espírito difícil que tem que vir ali. Pode ter, e é a visão do Espírita, daquilo que o Espiritismo nos mostra, deva ter a gravidez assistida. Se a mãe não quer ter a criança, é um direito que ela tem, mas vai para a adoção. Mas a vida é preservada, porque ali tem uma criança e uma vida. A vida é a criança, é um direito que ela tem, mas vai para a criança, é um direito que ela tem, que ela tem que vir ali. E aí Legenda Adriana Zanotto